Você já deve ter ouvido falar que a boa e velha poupança já não é mais tão rentável quanto antigamente. Especialistas em finanças recomendam que na hora de guardar dinheiro, a escolha seja por algo mais atrativo, como os fundos de investimento. É como se fosse um fast food, uma comida pronta. Então, as gestoras de fundo, de acordo com cada perfil, vão separando tipos de fundo. O Jayner faz esses investimentos há oito meses. Eu e minha esposa, a gente começou com um aporte menor, porque isso não era um hábito para a gente, e hoje a gente já consegue fazer um aporte mensal um pouco maior. Consegue usufruir de todo esse planejamento e saber o porquê e para que a gente está investindo cada centavo que a gente investe. Jonathan tem 23 anos e trabalha no departamento de RH de uma empresa. Mesmo tão novo, já sabe onde aplicar parte do salário. O rendimento da poupança não supera a inflação, então a gente vem perdendo dinheiro. Se a gente deixa o nosso dinheiro parado. E comecei a estudar investimentos. E uma área que me chamou bastante atenção foi o mercado financeiro. Um dos fundos de investimentos mais procurados é o imobiliário. Você investe seu dinheiro num imóvel. É como se você e outras pessoas fossem donas de um apartamento, uma sala comercial ou até mesmo um prédio. Já pensou? Da mesma forma que uma pessoa compra uma sala comercial, por exemplo, querendo alugar, ao invés dela se dispor de um volume muito grande de dinheiro para comprar essa sala comercial, ela pode comprar cotas de fundos imobiliários que compram exatamente essas salas comerciais. E os desafios são os mesmos. Se fica sem alugar, você tem que pagar condomínio, você tem que pagar IPTU. Naturalmente, isso reflete na rentabilidade das cotas dos fundos imobiliários. A Samira é estudante de economia e investe cerca de 200 reais por mês em fundos imobiliários. As vantagens são inúmeras. Eu não pago nenhum tipo de tarifa sobre rendimento, nenhum tipo de tarifa de corretagem. Eu não pago nenhum valor para a manutenção daquelas plataformas digitais, né? Hoje em dia elas fazem esse serviço de forma gratuita, o que é muito bom. E também não pago nenhum valor pela transferência do dinheiro, que acontece via Pix. Você pode comprar com 50 reais, 100 reais, você consegue comprar uma cota. Pode acessar por meio de bancos. E hoje tem muitas corretoras que também vão oferecer. A diferença da corretora para o banco é que você vai ter uma opção maior, uma cartela maior de fundos, porque não são só fundos de um banco determinado. Mas se você não fizer um bom investimento e não tiver paciência, pode acabar perdendo dinheiro. E muito, viu? Por isso, nessa hora, é melhor contar com a ajuda de alguém que entende do assunto, como um assessor de investimentos. É o que o Marcelo faz. Ele diz que esse tipo de investimento não tem nada de conservador. E se por um lado é bom, por outro requer alguns cuidados. Os fundos imobiliários são considerados um investimento arriscado. Arriscado por quê? Porque eles sofrem oscilações todos os dias e as pessoas podem ter prejuízo com as suas aplicações. Então é muito importante ela procurar informações que hoje estão disponíveis na internet. Existem canais no YouTube de bancos de investimento, por exemplo, que explicam esse tipo de investimento. E também, eventualmente, contar com uma assessoria de investimentos que saiba entender quanto de fundo imobiliário uma pessoa deve ter na carteira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.